Fala rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo e dessa vez vamos jogar aqui o Red Dead de Índio, né? O Teasland Is My Land, ou como diz o sábio que foi quem me presenteou com esse game, o GT Índio, né? Ele é um mapa gigantesco, galera, se eu não me engano tem mais de 160 km² pra você explorar e basicamente a história do jogo é que você é um índio que luta contra a colonização, você quer impedir que os colonizadores avancem o progresso deles e tomem suas terras, então você vai juntando, fazendo aliança com outros índios pra meter o sarrafo nesses malucos. E você pode também lutar contra esses malucos e fazer uma vida totalmente desregrada, matando qualquer um que aparece na sua frente. Você faz a história da forma que você bem entender. Sábio, muito obrigado pelo game, cara, de coração, mesmo brigadão pelo presente, curti demais. Eu vou gravar pra vocês aqui, mas fique claro, eu joguei só 10, 15 minutos pra regular o vídeo do jogo e mais nada, então tanca a vinheta e a gente já volta com uma gameplay de qualidade duvidosa. Então bora lá, rapaziada, eu vou colocar aqui, ó, começar resistência, mas aqui eu já tava jogando com o índio Nelson, ó. Joguei um pouquinho, ó, 20 minutos, falei 10, 15 minutos, mas foram 20 minutos que eu joguei. Não vou continuar nesse aqui, eu vou colocar do comecinho pra vocês aqui. Então, vamos dar aqui um start new resistance pra gente começar um game novo. Então bora lá, rapaziada, vamos pôr o nome do nosso índio aqui, esse aqui vai chamar Jorgeão. Acho que é um nome bem característico do índio. E aqui você escolhe mais ou menos como que vai ser o seu atributo inicial. Eu vou escolher aqui um lobo, lobo tem a ver com índio, né, mano? Eu acho que tem uma coruja também, vamos ver aqui coruja. Ah, vamos ver. Estamina pra... A água é boa, ó. Vamos ver o lobo, o que que o lobo tem de bom. Ah, nem fudendo, vamos de lobo. Confirmamos aqui. Agora a gente vai lá pro nosso acampamento. E aqui nessas telas aqui dá pra ver que a galera tá presa, né? Vamos pro normal, né, mano? Porque pra gravar vídeo não adianta colocar um bagulho hard, porque eu vou ficar morrendo toda hora e vocês não vão gostar de ver. Então bora lá, rapaziada, começamos aqui a resistência do Jorgeão, ó. Os gráficos estão bem da hora, rapaziada. Ele não tá totalmente otimizado, às vezes tem queda de FPS, às vezes dá uma travadinha, mas é um jogo feito por uma empresa indie. E, cara, tá muito bom por ser de uma empresa indie, mano. Olha o naipe do cavalo aqui, a gente pode montar nele, pá. Calma aí, não vou montar no C ainda não. Vamos ver o que tem pra fazer aqui. Aqui tá a fogueira, o cara tá mandando vir na fogueira aqui, vamos... Ah, a fogueira é onde dá o save, beleza. Já demos o save ali, não temos nada e salvamos, mas tá valendo. Agora a gente vai ver se a gente crafta alguma arma pra nós, né? Vamos ver onde, acho que é no tab. A gente vai precisar de 5 flax e 12 wood. Beleza, pra gente poder craftar, deixa eu ver aqui. Eu preciso de... Ah... Na verdade eu já tenho, já posso craftar esse arco aqui, a gente já começa com flax e wood. Beleza. Craftamos, vamos craftar essas 5 flechas aqui, mas eu ainda vou precisar de flax e wood pra craftar mais flecha. E aqui tá dando um tutorialzinho e tal. Eu já aprendi esses movimentos naqueles 20 minutos que eu joguei, então meio que não vou fazer de novo. Vou deixar um vídeo mais rapidinho pra vocês. Vou dar uma andada aí, ver se eu acho o tal do flax e o tal do wood, que é a madeira, né? Pra gente dar uma farmada e fazer umas flechinhas, né mano? Dá rolê com pouca flecha aí, não vira não. Ó, pra cá tem, porque o outro jogo tá me indicando aqui já, ó. Vamos ver o que é esse aqui. Aí, esse aqui é o... O madeirite que nós pegamos aqui. Vamos pegar esse aqui também. Mais pra frente ali tem mais, ó. O jogo meio que vai te dando a dica. Eu falo, ó, aqui tem tal coisa. Você vai pegando, ó, aqui você já viu um bugzinho, ó. Ó como que passamos na fé. Ó a camuflagem. Vai debochando. Mas como eu disse, é um game que ainda tem muito pra melhorar. E por ser de uma empresa indie, mano, tá muito foda. Gráfico do jogo tá fino do fino. Vamos pegar mais coisa aqui. Deixa eu ver. Pra cá tem mais coisa. Aqui ele vai dando mais dica. Eu vou fechando. Não vou acompanhar as dicas do jogo. Até porque hoje é um game, é um... Eu vou jogar só pra mostrar pra vocês. Depois eu vou ver se eu jogo de forma séria uma campanha. E aí eu vou ver se eu gravo de forma mais... Mais atenciosa. Beleza, pegamos os flex que tinha aqui. Ele tá pedindo pra eu mandar alguns flex pra uns amigos aí. Não vou fazer amigo nesse jogo. Eu quero saber. É de treta e não de amizade. Aqui, eu chamo mais flex. Vamos colher. Porque esse aqui é flex também. Vamos colher também. Agora eu já posso craftar mais flechas, ó. Cadê o Uden aqui, ó. Boa. Acabou. Preciso de Ud. Preciso de madeira pra craftar mais. Vou craftar pelo menos mais um pouco, né, mano? Não adianta a gente ir tretar com 10 flechas. Com 15 já adianta. A movimentação do jogo aqui é o seguinte. Você pode correr. A sua estamina vai gastando. Você vai no trotinho. E você pode dar um pulo e um rolamento. Beleza? Pegou o movimento no rolê? É basicamente o que rola em todos os outros jogos desse tipo. Você dá aquela roladinha no chão ali. Marota. Aê, galera. Agora eu tô com um arco e tô com algumas flechas, ó. Beleza. Suavão. Vamos mirar. Fala comigo aí, Leve. É o seu líder. Mas eu sou o seu líder. Então tá beleza. Agora eu posso, galera. Eu posso dar ordens pra essa galera atacar ou rondar uma região. Eu sou o chefe da tribo aqui. Eu sou o maluco que manda na porra toda. Agora eu vou mostrar um mapa pra vocês aqui, ó. O mapa é esse. Aqui, ó. O acampamento onde a gente tá. Tem algumas tribos espalhadas. Você pode fazer trocas com essas tribos. Você pode fazer amizade com elas. Se juntar pra atacar outros caras. Esses pontos vermelhos aqui, ó. São partes do mapa que os colonizadores já tomaram. Então são partes que se você for pra lá vai ter treta. E aqui, cara. O que aconteceu? Eu vi um urso aqui, ó. Não sei se é um bicho que dá pra gente caçar. Vou pegar um cavalo e vamos lá ver o que é, mano. Vamos lá. Montar é F. Montei no cavalo. Aqui tem um negócio legal no cavalo. Deixa eu lembrar como que é. C e Q. Aqui, ó. Pra você entrar em combate, ó. Você vai deslizando e fazendo o cavalo ficar na tua frente ali. Vamos lá pra esse ponto que ele tá marcando pra ver se tem algum bicho. Se tiver um bicho lá pra nós caçar, nós dá-lhe o tiro. Não, pô. Pode ficar sossegadão aí, não. Aí, Jó. Tá doido ficar se esquivando aí sem nada? Então bora lá, rapaziada. Tamo com o cavalão aqui. Vou ver se eu arrumo uma comida pra minha tribo. Bora, cavalo. Pula com tudo aí. Vamos atravessar essa água aí. E vamos ver se a gente arruma uma treta. Mas que o jogo tá bonito, tá, rapaziada. Olha isso. Você tá doido. 740... Não, 35 metros do nosso objetivo. Galera, eu mudei de ideia. Eu vi que tinha uma marcação ali do machado. Eu acho que tem gente cortando madeira aqui a 200 metros, né? Então é mais fácil eu chegar ali do que eu ir a 800 metros atrás de um ícone de urso. Eu só vou ver como que eu subo essa montanha aqui. Mas, cara... Tá, noite. Tem barulho de bicho. Não sei não, hein? É uma boa ideia? Não sei. Mas tamo gravando o vídeo. Se eu morrer, vocês vão rir. Olha a física. A física aqui ajudou a gente. O cavalo é mais louco que o Robocop na chuva. Beleza. Deixa eu parar de apertar pra um lado e pro outro aqui, porque eu tô de frescagem. Aí, vamos andar só reto, só. Vamos ver. Tamo chegando. Não tá o campo aqui. Deixa eu dar uma olhada no mapa, se eu tô perto dele. Eu tô aqui. Esse campo tá aqui. Não sei não, mano. Eu acho que vai ter treta aí, hein? Diferente do Red Dead, eu não encontrei um botão que chama o cavalo de volta. Então, eu não sei se eu vou perder ele. Mas parece que não. Opa, 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 galera. Chegamos aqui. Deixa eu ver como que eu ando. Aí. Vamos colocar assim, ó. Que aqui tem uns madeireiros ali, mano. Vamos ver se tem alguém aqui arrancando madeira da nossa aldeia. Nós já vai enfiar madeira na cabeça deles, pra não falar em outro lugar. Porque aí o YouTube derruba o nosso vídeo. Vamos ver qualquer coisa, nós vamos saquear as coisas aqui. Ouvi passos. Não tem nada. Vamos seguir. Pera aí. Vamos, 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 maroto. Pera aí. Tem um maluco ali, galera. Tem dois maluco ali, galera. Meu Deus. Me lasquei bonito. Pera aí. Vamos no stealth. Vamos no stealth. Vamos no stealth. Ih, esse maluco já me percebeu, galera. Close, 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 close. Ele está aqui. Oh, eu vou me matar, cara. Eu posso contar tudo que você quiser. Meu Deus está lá. Não vá em mim. 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 O que é isso? Meu Deus, o arco é fraco, cara. Eu achei que o arco era forte, ele é fraco. Acho que com o tempo a gente vai conseguir melhorar isso. Tem um maluco ali. Se ele encostar aqui, nós já matamos ele no F já. Ia tentar pegar o revólver dele. Vamos, vamos, vamos. Tá, já vai dar certo. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, vai. Ih, deu merda. Mata, mata, mata tudo. F, F, loot, loot, loot. Pega, pega tudo. Pega tudo. Tem carne? Nossa, tem carne, mano. Tô morrendo aqui. Carne. Dinheiro. Take out. Por que que eu tô apertando? Só o take, mano. Take out. Sai daí, sai daí. Agora vamos pegar nosso revólver. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu me mocar na moita aqui. Jogo tenso. Deixa eu ver se eu consigo comer alguma... Oh, pera aí. Inventário, vamos lá. Cadê? Aqui. Use. Eu acho que vai fazer voltar a vida, né? Não sei. Quero aprender a pegar arma, não sei. Opa, 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 opa. Esse maluco tá vindo pra mim. Ele sabe que eu tô aqui. Oh, facadinha monstra, rapaz. Respeita. Vorta, volta, volta. Só no stealth, molecada. E eu não sei pegar o revólver. Mas se eu pegar o revólver, eu vou dar um tiro e vai todo mundo me matar. Meu Deus, velho. Tem muito lenhador aqui, velho. O que que eu vou fazer da minha vida? Beleza, passou. A camuflagem tá monstra. Ele já encontrou um amigo dele morto ali, ó. Câmerazinha na hora do combate, ela tá meio estranha. Ela tá subindo e tal. Vamos fazer um loot aqui. Take all, take all. Boa, close. Esse maluco vai vir de frente comigo. Esse maluco tá me vendo? Nossa, tô muito, tô muito morto. Achou o cara morto. Vamos, vamos saindo. Vamos, foi isso aqui, cara. Eu vou morrer, rapaziada. Eu vou morrer, certeza que eu vou morrer. Eu não posso ser usado. Morre. Vamos ver se o outro tá olhando eu ainda. Cadê? Ai, ai, ai. Olha onde eu tô, mano. Se eu clicar naquele ali, eu morro. Eu tenho que aprender por um revólver. Pera aí, se eu pegar o revólver aqui, é tiro pra todo lado. Vamos matar esse aqui também. Ó, este é o fomons. Que don't kill me, rapaz. Respeita. Só amontoando o lixo aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Isso, na marotagem. Aí, fatiou, passou, fi. Tem mais um ali, né? Vai ficar na marotagem aqui. Eu não sei usar o revólver, cara. Não sei usar o revólver, cara. Que índio... O índio não sabe usar o revólver mesmo, não acha que tá certo. Ih, velho, essa mira aqui, essa mira aqui. E essa mira aqui que não acertou o cara. Vai, vai nas costinhas, vai nas costinhas, vai nas costinhas, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ah, aqui é morre, diabo. Vai, moca aí, índio. Vamos vazar daqui, vamos vazar daqui. Vamos pegar esse cavalo aqui e sair no tomado no jiraya, vai. Pega. Tá tocando musiquinha, vai, vai, corre agora, corre. Corre, 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 corre. Eita, corre, corre, cavalo, corre. Deixa esses lixos pra lá. Matamos tudo. Fizemos ali um monte de colonizador de lixo. Matamos eles na encoia, no stealth. A minha flecha é uma bosta. Eu não sei usar o revólver, então matamos na facosa. No melhor estilo, CS 1.6, saudades. Rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Eu vou tentar chegar vivo na aldeia. E depois eu tento fazer uma série marotíssima desse jogo, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou, abraço. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri